Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de banho. E hoje a nossa receita está muito fácil. Vou estar ensinando a fazer um pudir de coco, gente, que fica muito gostoso e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque sempre estou postando novidade para vocês. Então vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, para começar a nossa receita, é muito fácil. Aqui no leitificador nós vamos acrescentar 200 ml de leite, um vidro de leite de coco, esse vidrinho de leite de coco tem 200 ml, tá bom? Vamos também acrescentar 4 ovos, uma lata de leite de leite condensado. É bem fácil, prático, não tem segredo. Aqui eu tenho um pacote de coco de 100 gramas, então a gente vai usar mais da metade, tá? Nós vamos deixar só um pouquinho aqui no saco, para depois utilizar, tá bom? Agora nós vamos bater por 3 minutos. Deixei bater bem, agora vamos transferir para a forma. Bom gente, eu tenho essa forma aqui de 23 cm, transferi a nossa cauda, eu já passei em todas as laterais, tá bom? A nossa cauda dessa forma aqui, ó. Olha que cauda maravilhosa, né pessoal? Agora a gente vai colocar, né? A mistura do nosso pudim. Prático, fácil, não tem segredo. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou marcar os minutos que vai ficar assando e depois passo para vocês. Vamos lá. Pessoal, aqui está o nosso pudim. Ele já assou, ele ficou por 45 minutos, já está frio, agora vamos desenformar, né pessoal? É bem fácil de desenformar. Vamos colocar a forma aqui, ó, bem no centro aqui, né? Vira, gente! Ai meu Deus, vamos ver o que aconteceu aqui? Só escutei o barulhinho e olha só pessoal, o nosso pudim. Se não vale a pena. Agora nós vamos colocar o restante, né? O restante do nosso coco, que deixamos no saco. Deixei bem pouco, não foi muito. Bom pessoal, e agora já está pronto o nosso pudim. Na hora que ele estava esfriando, eu deixei meia hora na geladeira para ficar bem geladinho. Agora nós vamos cortar um pedaço dessa delícia. E olha só pessoal, o nosso pudim. Se não vale a pena, gente. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês, que com certeza é sucesso garantido. Mega beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!